Nação, eu estou aqui novamente com o Ricardo da Onda Solidária. Nós já fizemos a primeira parte, o presente da nossa nadadora Naná. E a segunda parte é que eu queria te dar o Colan da Laura, o presente dela. Que vocês façam muito proveito e aproveitando também, eu queria que você falasse um pouco da ONG. A Onda Solidária trabalha com a inclusão social através do esporte, educação e meio ambiente. A gente tem diversos projetos em Minas Gerais, em Santana do Deserto, Rio de Janeiro. E também a gente está atuando em outros países, como em Ganda, na África. Para a gente é uma honra estar recebendo essa relíquia histórica, né? Porque é de uma campeã sul-americana, quatro vezes. E vai esperar muito as nossas meninas para praticar o esporte. Então a gente está separando um lugar bem especial na nossa Eco Vila Olímpica, que vai ser inaugurada agora em 2020. E vocês são super convidados a participarem. E quem quiser ajudar, como é que faz? É só entrar no www.ondasolidaria.org e acessar as redes sociais da Onda Solidária. Vocês podem colaborar de várias formas. Só sentir o coração e o que vocês gostariam de fazer. A gente tem oportunidades diversas e vocês são muito bem-vindos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Sônia Ruberti